Você já ouviu falar do homem que foi capaz de deixar tudo para trás e seguir a voz de Deus? Que recebeu promessas grandiosas, mesmo sendo considerado velho demais para ser pai? Estamos falando da história de Abraão, um dos personagens mais importantes do livro sagrado da Bíblia. Em um tempo em que o mundo ainda estava no início, Abraão se destacou por sua fé inabalável, sua coragem em seguir os planos de Deus e por se tornar o pai de muitas nações. Conheça agora a fascinante história de Abraão. Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia Curiosa. Antes de mergulhar nessa história incrível, já se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como este. Preparado? Vamos ao vídeo. Abraão é conhecido como o pai da fé e é considerado o primeiro patriarca do povo de Israel. Ele recebeu de Deus a promessa de que muitas nações e povos seriam abençoados por meio de sua vida. Abraão é um antepassado importante para o povo judeu e para Jesus. Todos aqueles que têm fé em Jesus Cristo também são considerados descendentes de Abraão. Ele começou sendo chamado de Abraão. Mas após fazer uma aliança com Deus, que envolvia uma multiplicação de sua descendência, seu nome foi mudado para Abraão, que significa pai de muitas nações. O mesmo aconteceu com sua esposa Sarai, que teve seu nome mudado para Sara. Abraão era filho de Terá e sua família era originária da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, a família deixou Ur e se dirigiu para a terra de Canaã. Eles se estabeleceram em Arã. Gênesis 11, 31. Tanto Ur quanto Arã eram cidades pagãs e centros de adoração à divindade da lua. Abraão recebeu um chamado de Deus para deixar sua terra natal, parentes e casa do seu pai, e ir para a terra que Deus lhe mostraria. Deus prometeu que faria dele um grande povo, abençoaria seu nome e abençoaria aqueles que o abençoassem, amaldiçoando os que o amaldiçoassem. Por meio de Abraão, todos os povos seriam abençoados. Então, Abraão partiu para a cidade de Canaã, como Deus ordenou, com sua esposa Sara e o sobrinho Ló. Na época, Abraão tinha 75 anos. Essa terra era habitada pelos cananeus. Mas o Senhor apareceu para Abraão e disse que daria aquela terra à sua descendência. Abraão então construiu um altar ao Senhor ali. Por causa de uma grande fome na terra em que viviam, Abraão decidiu ir para o Egito com sua esposa Sara. No caminho, Abraão disse a Sara que por causa de sua beleza, os egípcios poderiam matá-lo para ficar com ela. Então ele pediu que ela dissesse que era sua irmã. Quando chegaram ao Egito, a beleza de Sara foi elogiada e ela foi levada para o palácio de Faraó. Por causa de Sara, Abraão recebeu ovelhas, jumentos, camelos e servos. No entanto, Deus não ficou satisfeito com Faraó por tomar Sara como esposa e lhe castigou com doenças graves. Faraó confrontou Abraão por sua mentira e o expulsou do Egito, dando ordens para que Abraão partisse com sua esposa Sara. Abraão deixou o Egito e foi para o Negéb, acompanhado de Sara e seu sobrinho Ló, juntamente com suas posses adquiridas ao longo do tempo. Abraão era rico em gado, prata e ouro. Eles seguiram de Negéb em direção a Betel, onde construíram um altar ao Senhor. Ló também possuía muitos rebanhos e tendas, o que levou a uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Abraão sugeriu que eles se separassem para evitar brigas e Ló escolheu ir para a região leste, próximo a Sodoma. Mais tarde, Ló foi capturado e levado como prisioneiro em um saque à cidade de Sodoma, mas um sobrevivente informou a Abraão. Abraão organizou um grupo de 318 homens para resgatar Ló e seus bens, e eles foram bem-sucedidos. Ló foi trazido de volta para Abraão, e suas posses foram restauradas. Aliança de Deus com Abraão Depois desses acontecimentos, o Senhor falou com Abraão em uma visão e disse, Não tenha medo, eu sou o seu escudo e sua grande recompensa. Abraão questionou o Senhor sobre a recompensa, já que ele não tinha filhos. E seu servo Eliezer de Damasco, era seu herdeiro. Deus respondeu a Abraão que seu herdeiro seria seu próprio filho. Então, Deus levou Abraão para fora de sua tenda e disse, Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las. Assim será a sua descendência. Abraão criou no Senhor, e isso foi creditado a ele como justiça. Sara, esposa de Abraão, era estéreo. E como Deus não havia lhe dado filhos, ela pensou que através de sua serva egípcia, Agar, ela poderia formar família. Então ela falou com Abraão sobre essa proposta e Abraão aceitou. Quando isso aconteceu, já faziam dez anos que Abraão vivia em Canaã. Porém, quando Agar se viu grávida, ela passou a desprezar sua senhora Sara. Sara então questionou Abraão e disse que caísse sobre ele aquela afronta, pois ela tinha entregado sua serva para ele, e que depois que ela soube que estava grávida, passou a lhe desprezar. Abraão então respondeu para Sara que ela fizesse o que achasse melhor com Agar, pois ela estava em suas mãos. Sara passou então a maltratar tanto Agar, que ela fugiu. Porém um anjo do Senhor encontrou Agar no caminho de Sur e perguntou a ela. Agar serva de Sara de onde vem? Para onde vai? E ela respondeu, estou fugindo de Sara minha senhora. Então o anjo mandou que ela voltasse e que se sujeitasse a sua senhora. E ainda disse que multiplicaria tanto os descendentes dela que ninguém poderia contá-los. E disse ainda o anjo, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Agar teve um filho com Abraão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abraão estava com 86 anos de idade quando teve Ismael. Quando Abraão alcançou a idade de 99 anos, Deus apareceu a ele e instruiu-o a caminhar em retidão, pois iria estabelecer uma aliança com ele. Abaixando-se, Abraão ouviu Deus dizer que o tornaria pai de muitas nações e mudaria seu nome. Deus ordenou que Abraão e seus descendentes guardassem a aliança, e que todos os do sexo masculino fossem circuncidados na carne como um sinal dessa aliança. Desde então, a tradição da circuncisão se estendeu a todos os meninos de oito dias de idade, descendentes de Abraão. O nome da esposa de Abraão também foi alterado por Deus, ela se chamava Sarai, mas Deus alterou para Sara. E Deus disse a Abraão, de agora em diante sua mulher se chamará Sara e eu a abençoarei com um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações, reis e povos. Abraão riu, e se prostrou com o rosto na terra, e disse, poderá um homem de cem anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos noventa anos? E então Abraão pediu a Deus que permitisse que Ismael fosse seu herdeiro, porém Deus respondeu a ele dizendo que Sara, sua mulher, lhe daria um filho e que seu nome seria Isaac. Naquele dia Abraão, seu filho e todos os homens de sua casa, foram circuncidados no mesmo dia em que o Senhor havia falado sobre a promessa de outro filho. Abraão foi circuncidado com noventa e nove anos, e seu filho Ismael com treze anos. Passado isso, o Senhor foi de encontro a Abraão e disse que voltaria na próxima primavera, e que Sara, sua mulher, teria um filho, Gênesis 18, 10. O nascimento de Isaac. O Senhor foi misericordioso com Sara e deu a ela o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho do idoso Abraão, e foi na época da promessa de Deus que Abraão deu ao filho o nome de Sara, que deu à luz Isaac. Quando Isaac tinha oito dias de idade, ele foi circuncidado como Deus havia ordenado. Abraão deu uma festa comemorativa no mesmo dia em que Isaac foi desmamado, mas Sara ficou irritada com o filho de Agar, Ismael, que continuou zombando de Isaac. Então Sara reclamou com Abraão, implorando para que ele se livrasse da escrava e de seu filho, mas isso deixou Abraão muito triste, pois Ismael também era seu filho. Deus falou com Abraão e lhe disse para não se incomodar e que atenderia a todos os pedidos de sua esposa Sara, porque a descendência de Abraão seria considerada por meio de Isaac. Mas Deus também disse a Abraão que ele criaria um povo por meio de Ismael porque ele também era descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou um pouco de pão, colocou nos ombros de Agar e mandou embora ela e a criança. Agar estava vagando no deserto de Beersheva. No deserto, Deus enviou um anjo para falar com Agar e mostrar-lhe a fonte da água. Deus esteja com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um arqueiro. Eles viveram no deserto de Paran, e depois de algum tempo Agar encontrou uma mulher para Ismael da terra do Egito. Abraão, Isaac e o sacrifício Isaac foi o filho prometido que nasceu quando Abraão já tinha 100 anos. O nome Isaac significa rir ou riso. Isaac se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito. Porém, Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado era que além do amor que sentia por seu filho, a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, ao contrário, a Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus, e considerou que Deus poderia fazer Isaac ressuscitar dos mortos para que a promessa fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada, e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaac naquele sacrifício. Após a morte de Sarah, Abraão tomou outra mulher para si, chamada Kétura. Os estudiosos discutem se Kétura realmente foi uma segunda esposa, ou apenas uma segunda concobina. O que podemos afirmar é que com Kétura ele teve mais seis filhos, Zinran, Joksan, Medan, Midian, Gisbac e Suá. Gênesis 25, 2 Através dos filhos que teve com Kétura, Abraão se tornou também o pai de outros povos, como os Medianitas. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos e foi sepultado por Isaac e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que ele tinha foi dado a Isaac. Para os demais filhos, a Bíblia diz que Abraão deu presentes. Gostou de saber mais sobre a história de Abraão? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Deus te abençoe.